Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Chinex na área, estamos de volta no GTA 5 e hoje vamos fazer uma uma patrulha aí com a equipe de trânsito faz tempo que não aparece no canal a equipe de trânsito vamos verificar uma ocorrência já temos aqui a nossa viatura um S10 vamos verificar, já temos uma ocorrência de um um veículo abandonado posso estar lá por cima mesmo faz tempo que eu não passo nesse canto aqui olha onde o cara abandonou o veículo tudo estourado tudo estourado ninguém dentro, vamos checar vamos verificar verificação dá uma revistada antes é, nada dentro do carro vamos coletar um B verificação vaga 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 Vamos dar um apoio, retornando a Aguilar Marca mais ou menos o QTH Galera, lembrando que essa viatura aqui eu baixei ela grátis, beleza? Na página do Rafael você encontra essa viatura e outras também de outros estados, beleza? Se eu não me engano tem o link da página dele na descrição do canal Só dar um pulo lá e ver o mod que você quer e baixar, beleza? Tudo grátis Olha, olha, olha o que esse caminhão está fazendo, velho Agora já estamos no oficial do veículo Opa, opa, já era, moleque Esprego furou já o primeiro do veículo Dispatch, nós temos o olho no objetivo, movendo-se para engajar Já era coisa Vai, parou, parou Vai, vai, vai de joelho Vai, tio Vai, tio Olha a a ação do caramba Vai, de joelho aí também É... Parar o trânsito em toda essa área aqui Vende isso aí Você está na rua Estou em um ato Você está em um ato Você está em um ato Vou colocar eles no meio aqui, ó E aí a gente libera o trânsito Caramba hein, os pregos deu certinho E ai caramba, eu uso o trainer e tenho que desativar a opção de arrumar o veículo Vocês viram, na hora que eu entrei já consertou essa opção aqui Options, veículos, aqui ó, veículo e tudo de mod Eu tenho que desativar ele Vamos revistar um por um aqui Levanta ai É, tá com droga no joelho Tiro forte de álcool, esse daqui é o passageiro Não tinha nada com ele Vamos vir aqui, vamos solicitar um verificação Vamos solicitar um desse outro, o Manuel Martinez O CNH estava vencido, ele era o condutor do veículo Vamos solicitar o veículo A secagem do veículo ai Vamos solicitar o veículo Ele está aqui Os dois estão ai na mesma viatura Vamos secar o carro Chombinha Chombinha tinha Vamos solicitar o guincho aqui Beleza galera, o guincho está vindo aqui também Vamos pegar um indivíduo lá, ai beleza Esperar sair as viaturas Esperar sair a viatura Uma volta aqui Caramba, tá foda para embarcar hein Beleza galera, vamos retomar ai para mais uma ocorrência Vamos aguardar ela cair pra gente Fazer essa conversãozinha aqui Que a gente vai nesse sentido Vamos retomando Vamos nessa Ó galera, eu estava passando aqui Esse caminhão está irregular Está na frente do hidrante E o panto ali também Na verdade ao longo dessa faixa É que nenhum desses carros pode parar Infelizmente eu não tenho nenhum Adam para dar multa Dispatch to all SWAT unit We have a possible 148 In Grand Ansonora Desert Units respond code 3 Se livrou hein Eu ia chamar o guincho pelo menos para o caminhão Porque ele está na frente do hidrante Mas temos uma ocorrência ai Que está até em vermelho Então vamos na cautela E a gente vai ter que ir Bora 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 Na cautela né, mantendo a cautela aqui para não criar um acidente, então a 5KM ó Então a ocorrência é muito longe, eu tenho aqui que a cautela faz esse trânsito louco aí Que vai no meio da rua Então aqui vamos, passando para essa favela aqui da barragem Na próxima Essa favela aqui foi desenvolvida pelo Gui O Manu manda muito bem aí nas favelas dele Vamos lá galera, vamos com seta aí Vamos Manter Vamos ver o vídeo, eu vou fazer um corte aqui Na hora que chegar lá perto a gente volta Eita pega, eita pega, agora ferrou Bora Galera, já estamos chegando Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, parou O que é, o que é? Busão dando fuga Na vibrating Vamos chamar a viatura que tem pra agora então Essa é a aeroporto! O suspeito está indo para o oeste! Assistentes precisam de... Route 60 Adam 4, copy Dispatch, suspeito, localizando a engajar Dispatch, suspeito, localizando a engajar Não tem tanta luz que eu vou ficar com 2 FPE Dispatch, suspeito, localizando a engajar Dispatch, suspeito, localizando a engajar Tombo, 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 já é Dispatch o vehicle! Não tem que se mover! Não se mover! Nós temos você agora! Vamos lá! Vamos lá! Não tem que se mover! Não tem que ir para fora. Não vá para fora! Não vá para fora! Não mas não! Não, não, não! Não, não! Pode ser! Não tem que ir para fora! Vamos lá! Vai, Fico! Vai, Fico! Apenas em o ar, agora! O suspeito não é forte! Você é idiota! Não se move! Moron! Vai todo mundo para fora dessa bosta! Vamos derrubar aqui todo mundo! Bora, bora, bora! Desce todo mundo aí! Deixa eu ver no mapa! O outro ainda está correndo aqui, ó! O outro ainda está correndo aqui, ó! O outro ainda está correndo aqui! É frente a esse aí! Fico mal! Você está sob arresto! Não recebe ele aí! O outro ainda está correndo! Está melhor de que está no ar! Espírito! Se o outro é o outro é o outro é o outro! É o outro é o outro! Pega logo o cara! Vai! Pega logo o cara, mano! Tem uma porrência longa! Ah, é o outro é o outro! Esse aqui era um motorista Encheu de viatura em galera É... tá bom Pegaram o outro... um morreu Um morreu lá, eu acho que foi o cara lá daqui Ter trocado o tiro Vamos ver qual que vão levar aqui Vamos ver qual que vão levar O outro lá tombou Embarou ele lá pra cima Aqui pro lado da... Beleza É... Ascensis required in... David's Quartz Liberai-se Thank you Thank you Hey Liberai-se aqui Thank you Liberando o pessoal né Thank you Thanks Thank you E aí Daqui não tinha nem cidade de armário Ai O que é isso? Tem que chamar alguém de stress aqui O cara saiu porra nem desespera mais daqui Isso é a única que está lá né Eita piga Wesley sai da rua Bom pessoal e assim vamos encerrando mais um vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis galera Valeu, falou, abraço e fui O pessoal está querendo soltar o trânsito Vamos que vamos